E aí, manos! Tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no jogo Motortown, né? Tô num servidor aí que tá cheio de gente, beleza, manos? E é o seguinte, nós vamos fazer entrega de madeira em dupla. Meu Titã e o SRS ou SRR do Paulo, beleza? Nós vamos então pegar aquelas madeiras pesadas, difíceis de fazer, tá ligado? E nossa senhora, o que ele fez? Ele se perdeu por completo. Rapaz! Maluco doido aí. Acontece. Isso aí, galera. Se vocês estão gostando desse vídeo, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem um like e assistem as notificações aí, beleza? Se inscrevam mesmo aí, galera, pra não se esquecer. E deixem um sininho aí. Opa! E deixa aquele likezão aí pra fortalecer, beleza? Entrega hoje, então, amigo e o Paulo, fechou? Vou responder ele aqui que ele me perguntou. Ele perguntou se você quer o melhor caminhão do jogo. Na minha opinião, é sim. É, é isso aí. Hoje a entrega, então, vai ser nossa brincadeirinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Botar as carretas nos nossos caminhões, né? Passar um pouco de sufoco pra sair dali. Como sempre passamos. É, sozinho, já se foco. Com mais gente, é pior ainda. Ui, 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 ui. É o que não permitiu. Aê, agora sim. Engatado o reboque. Reboque engatado. Ô, ele já puxou o bagulho ali pra mim. Thank you. Obrigado. Ó, chegou mais um pra fazer junto. Acho que nós vamos em três, hein? Nós vamos em três. Isso vai ser da hora. Bora lá. É, eu não tenho reduzida, então eu perco um pouco, né? Ganhar velocidade aqui com eles, mas ok. Vamos que vamos. É, o comboiozinho ia ser comboiozinho de dois, virou um comboiozinho de três. Não, tá brincando que o cara deixou o bagulho ali. Ah, tá. Ainda bem que dá pra tirar. Vou avisar pra eles pegarem sempre as entregas pro mesmo local, né? Que pegou para pegarmos para o mesmo local. Isso aí. Zero carga? Não. Não pode. Não pode. Não pode ser. Não pode ser zero carga. Isso não tá acontecendo. Zero carga, velho? Caraca, tá com zero carga, mano. Requerido. Tronco de 30 pés. Nossa, como assim? Como assim? Nunca tinha visto isso. Não. 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 Sabia que poderia faltar carga. Boa. Que doideira. Que doideira. Nossa, com os caminhões tudo aqui e não tem carga. Ok. 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 Vambora, né? Ui. Vamos ralar daqui. Vou atrás deles. Vamos lá. É, não tem muito o que fazer, né? Se não tem carga, não tem carga. Só vai. Boa que a carga me mantém. A carga, né? A caçamba me mantém. A caçamba. Reboca me mantém. O que foi isso? Nossa senhora. Onde é que esses caras estão querendo ir assim? Bom, eu também estou com um truque, né? Ele pegou uma subidinha ali, hein? Ah, não bate em mim não, tio. Ai, ai, ai. Nossa, ele levou uma árvore. Ih, jogou para cima de mim ainda. Onde é que a gente está indo? Caraca, vocês viram aquela curva que ele fez ali? Meu Jonas Paranauê, hein? Que isso? Nossa, meu caminhão também tem muito combustível, hein? Caraca, foi uma corrida até aqui, tá ligado? Nossa senhora. E agora já que é isso? É isso aí. Deixa eu perguntar para eles, carga para onde? Ih, baixou o trem de novo. Só um sítio. Fábrica de imóveis. Peraí. Cadê meu farol, gente? Aê. Fábrica de imóveis. Ok. Vamos ver qual é que é. Fábrica de imóveis. Peguei. Vou ficar regado para a fábrica de imóveis. Partiu, cambada. Vamos para a fábrica. E aí? Deixa eu distanciar a tela, né? Agora nós estamos com o trocadão carregado. E vamos lá. Começamos o vídeo com um parceiro só para fazer o troço, tá ligado? Agora nós estamos em três. Show de bola. Precisávamos disso. Como é que o caminhão deles não está ficando sem combustível, velho? Não sei como é que o caminhão deles ainda tem tanto combustível. Eita, nós estamos querendo se matar. Cara, fábrica de imóveis. Eu só lembro onde é que fica a fábrica. Nossa, fica longe a fábrica, velho. Nossa. Vamos rodar. Nós vamos rodar até lá. E aí meu caminhão tá aqui, tá, hein? Que pesado, mas ó. Ó. Quem disse que eu não busco? Quem disse que eu não vou atrás na cola deles? Esse é que eu passo, é que eu passo, é que eu passo, é que eu passo. É, vou passar. Caraca, velho. Mas o caminhão do Paulo tem o quê? Um mega turbo? O cara sumiu na frente? Não sei se é possível. Olá? O cara se mandou aí. Como é que pode ter tanto motor naquele caminhão dele? Agora eu dei uma distanciada. Olha, o motor dele não superar aqui, essa também? Como assim? Será que tem mais customização do caminhão? Eu não tô sabendo. Porque eu não tentei mais customizar, tá ligado? E aí galera, chegamos aí pra fazer a entrega. E agora a parte complicada, né? Botar esses caras lá. O SRT é mais forte. Percebi. Eu vou dizer aqui pra ele. Caraca, andou muito. Vai, andou mesmo. O caminhão do cara voou, velho. É, percebi. Isso eu percebi. Nossa, essa entrega aqui não... O que que tem ali pra comprar? Vai, tem um carro ali pra comprar nessa loja aqui. Não tava sabendo disso não, hein? Será que é um carro que tá valendo a pena? Ai, ai. Vira. Vai lá, cara. Vai lá que tá uma confusão aqui. Vai botar reto aqui. Aí. Não, na sexta não, né, meu querido? Agora empurra a carga lá. Ah, é bom saber que tem um carro ali. Só quero descobrir que carro é agora, né? Vai, entrega, entrega lá, entrega lá, entrega lá. Mentira, não consegui entregar. Vou ver se liberou a madeira depois disso. Tá, beleza, né? Deixa ele lá ver se liberou pra nós. Foi. Entregamos a madeira. Entregamos a madeira. Ui. Ah, deu ruim. Olha só onde que a gente deixou os bagulho. Tudo louco. Peraí. Ah, ele vai deixar o caminhão dele lá. Entendi o que ele vai fazer. Deixa eu descer aqui e tirar o pino do meu. Aí. Nossa, o cara tá voltando na ré, velho. Que isso. Caraca é bom, hein. Olha o carro do cara, hein. Eita. Nossa senhora. Que confusão, galera. Que confusão isso aqui. Nossa, não tô conseguindo nem estacionar o troço aqui. Tá tensa a situação. E deu ruim o estacionamento. Tá, beleza. É isso aí, manos. Esse episódio, então, foi isso. Foi a nossa, né, o nosso comboio aí. Com esses... Esses dois parceiros aí desconhecidos. Eu não lembro... Quer dizer, eu não lembro. Eu não... O nome desse tá em cima, né. O Swap e o... E o Paulo. Né. Aqui tem um carro pra comprar, ó. Não tava ligado nesse carro aqui, não. Mas beleza. Agora eu tô. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, né. Cara. Deixa aquele likezão aí pra dar aquela força. Beleza. E não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí pra dar aquela força também. Valeu e até o próximo vídeo.